A Casa Civil do Estado emitiu um aviso para a chuva persistente e volumosa, que se estende até amanhã ao meio-dia. A região do litoral, que vai até o Planalto Norte, tem os pontos de maior preocupação na volta para casa. Tivemos aí o máximo de acumulados em torno de 50 milímetros, afetando principalmente a região da Grande Florianópolis. A perspectiva para as próximas horas é de continuidade dessa chuva. O vento tende também a intensificar nas próximas horas. E aí a gente pode ter volumes mais expressivos, com risco de alagamentos, eventualmente enxurradas e também deslizamentos. Do Planalto até o litoral de Santa Catarina, são as regiões que podem ter maiores volumes de chuva. O Oeste também pode ter alguns volumes importantes, a gente está monitorando essa situação. A região do Litoral Sul, a gente está olhando alguns modelos que estão colocando volumes mais expressivos. E a gente requer bastante atenção das pessoas que estão curtindo o carnaval. Muita gente também viajando no trânsito, para os avisos e alertas da Defesa Civil e também para a possibilidade de alagamentos que podem interromper, inclusive, o trânsito. Muito obrigado. Obrigada.